Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, tô aqui olhando pra ver se tá gravando direitinho meu áudio e tá show de bola Então é o seguinte galera, vamos lá, temos aqui algumas notícias da indústria do videogame, claro que é o nosso foco aqui nesse canal Vamos começar? Vamos começar o seguinte, olha, começando com... Primeiro era um rumor, depois agora foi confirmado, ontem quando eu vi aqui a notícia, era apenas um rumor, olha Eu ia até fazer um vídeo ontem também que eu não fiz, tá muito louco esse mundo dos videogames, tá tudo muito rápido A gente não consegue acompanhar, olha só Dizia que, primeiro de tudo, parece estar previsto o final do ano lançamento PS5, é isso daí E aí tinha um rumor que seria, dia 3 de junho, seria, vamos dizer, apresentaria o PS5 ao público Mostrando mais coisas, jogos, mostrando uma série de coisas, até apresentando o próprio PS5 que ninguém sabe como é até agora o formato São só rumores E... só rumores, cara, só tinha rumor, mas hoje já não Tô aqui no próprio site, então é o seguinte, confirmado, dia 4 de junho Isso mesmo, deixa eu ver que dia que é 4 de junho Cara, 4 de junho, é uma quinta-feira 4 de junho, quinta-feira, vai ser transmitido... Ah, eu vi aqui, 5 da tarde, vai ser transmitido a apresentação do novo PS5 Exatamente, eles vão mostrar a próxima geração do Playstation Já com o aviso, qual é a data do anúncio do lançamento do PS5, quer dizer, eles vão apresentar o PS5, não tem a data ainda Especula-se que seja até o final desse ano, especula-se E eles já disseram o seguinte, esperamos que de 15 a 25 milhões de pessoas vão migrar do PS4 pro PS5 em um período de 2 anos Olha, 15 a 25 milhões de pessoas, talvez só nos Estados Unidos, seja bem fácil, porque a economia lá tá muito boa No Brasil é muito mais complicado, né? No Brasil é muito complicado, porque se um PS4 hoje tá 2.500, 2.800 Quanto tá custando um PS4 lá fora? 350 dólares? 300? 200? Promoção de 280? Bem possível Mas quanto vai vir o PS5? Isso que ninguém sabe Mas a Sony também, ela tá apostando na migração pelo seguinte, eu até entendo o que ela tá fazendo Se se confirmar que vai existir uma retrocompatibilidade com o PS4 Todo mundo com poder aquisitivo, ou no país de primeiro mundo Que o PS4 queimar, ou estragar, ou for comprar um segundo, ou for dar de presente Ninguém vai comprar o PS4 Vai todo mundo comprar o PS5 E aí, se o cara tem o PS4 e o PS5, dificilmente vai pegar o PS4, porque os jogos do PS4 rodam no PS5 Então, dessa forma, a migração é mais simples Agora, se fosse uma nova geração 100% do zero com jogos do zero, ele iria demorar muito, muito, muito mais tempo Assim como foi do PS3 pro PS4 Agora, se eles conseguirem a retrocompatibilidade PS4 e também do PS3 Aí, meu amigo, eles vão realmente bombar Porque a quantidade de gente que ainda tem o PS3, ninguém compraria o PS4, migaria direto pro PS5 Aí sim, valeria a pena E aí, eu acho que é até pouco, de 15 a 25 milhões Acho que é até muito mais Mas, vamos esperar dia 4, previsto o lançamento E vamos nessa Próxima notícia, vamos lá Olha, Last of Us 2 ganhou um novo vídeo de gameplay É, dia 20 agora, dia 27 agora Foi programado um State of Play totalmente focado em The Last of Us Part 2 Que é o próximo grande lançamento pro PS4 Sabe lá, Deus, quando Porque tinham várias datas, mas agora com o C*** e com esse negócio todo ficou mais complicado Por causa dos rumores, as cenas, por causa de uma série de fatores Tem umas cenas de beijo entre duas mulheres também E também por causa da violência excessiva Tem um rumor rolando aí Tem um rumor rolando aí De que Last of Us foi banido em alguns países do Oriente Médio Isso porque a compra está indisponível É só um rumor, ninguém sabe se é verdade Mas como nós sabemos, o Oriente Médio eles são bem restrito a certas coisas No seu dia a dia, na sua programação, nos games também Eles têm uma restrição muito grande Mas, não é nada confirmado ainda Mas, tipo, por que você poderia comprar o Last of Us do mundo todo Mas em alguns países dos Emirados Árabes, por exemplo, da Arábia Saudita Você não consegue comprar Esquisito Os videogames têm que trazer esses assuntos subjetivos a entretenimento E não simplesmente Não tem nada a ver Eu vi já essa cena aqui da Da Ellie E não tem por que ter essa cena Eles estão perdendo dinheiro à toa Acho que eles não deveriam fazer essas coisas nos games Os games não foram feitos para isso Mas, é o mundo que a gente vive A gente quer empurrar as coisas Para as pessoas, a goela abaixo e assim vai Então, qual o problema? É que quem é menos intolerante A essas coisas Não compra Ou, como aconteceu aqui, o que todo mundo está supondo É que foi banido na Arábia Saudita Mais uma vez Não entendo por que eles fazem isso nos games Mas É a vida Menos alguns países que eles vão lucrar Aproveitando, estou falando de Last of Us Eu ainda não vi os trailers Eu já vi a galera falando Está dizendo que o realismo está muito impressionante E Tem algumas pessoas que falaram da violência excessiva Eu vou ver Talvez eu trago aqui para vocês Eu trago aqui para vocês Não tenho certeza Eu vou ver primeiro Eu também sou contra esse negócio de violência excessiva Eu entendo que precisa ter uma certa violência Eu entendo algumas coisas Eu entendo zumbi Eu entendo e tal Mas a Violência excessiva Estilo Mortal Kombat, por exemplo É uma coisa bem desnecessária Não sei por que Eles fazem essas coisas para jovens É capaz desse jogo Sair com limite de idade maior de 18 anos Se bobear em alguns países No Brasil Talvez seja bem possível que isso aconteça Na Arábia Saudita Talvez já tenha sido bloqueado E nos Estados Unidos Talvez seja mais 16 Então por que eles têm que limitar tanto Fazer coisas tão bruscas Para poder limitar tanto assim O jogo deles Um jogo tão consagrado Não sei Mas eu vou ver o trailer Eu ainda não vi Porque saiu tem pouco tempo Eu vou ver E assim que eu ver De repente eu trago aqui De repente eu não trago Dependendo das cenas que tiverem Só contra essa violência gratuita também Como por exemplo Days Gone Days Gone não tem sentido nenhum Já falei isso aqui em outro vídeo Procura aqui no canal Põe lá Days Gone Eu sou 100% conto Mas é isso aí Vamos esperar aqui o lançamento De Last of Us Tem tudo para ser um grande game Mas tem tantas polêmicas Que realmente Já está ficando complicado Está ficando complicado Essas foram as notícias desse vídeo Espero que tenha gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Falou? Agradeço muito a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui